O comércio online vem crescendo em todos os segmentos, mas um deles registrou números bastante positivos, viu? Em um ano, a venda de motos pela internet cresceu 12% no país e Arassatuba segue essa tendência. Marcel queria uma moto mais potente, mas não sobrava tempo para pesquisar nas lojas. Eu estava tentando arrumar um tempo para ir atrás dela, né? Do escritório, do trabalho, mas ela acabou vindo até mim. Esse é o poder das vendas pela internet. Foi navegando pelo mundo virtual que Marcel encontrou a moto que tanto queria. Aliás, o aumento nas vendas de motos pela internet tem chamado a atenção do mercado. De acordo com uma das maiores plataformas do país de vendas pela rede, o segmento registrou aumento de 12% no número de motos vendidas no comércio online. Saiu de R$ 465 mil no primeiro semestre de 2016 para R$ 528 mil nos primeiros seis meses deste ano. A possibilidade de divulgar pela internet revolucionou as vendas nesta loja em Arassatuba. Está rendendo bastante. E outra, traz gente de tudo quanto é canto, né? Vai de Birigui, Guararapes, Penápolis. O pessoal, assim, vem comprar bastante aqui conosco, como nós também compramos deles. Como? Através da internet. Mas é preciso cautela. Você já ouviu falar que a pressa é inimiga da perfeição. E quando o assunto é a compra de uma moto pela internet, esse ditado vira verdade absoluta. Ao negociar com muita pressa, só pensando no preço, você pode esquecer de avaliar alguns detalhes muito importantes que fazem a diferença na hora de fechar o negócio. Tem que levar no mecânico para olhar motor, essas coisas assim. E despachante também, puxar o Renavan ou pela internet mesmo, para ver, porque às vezes pode acontecer de ter multas, né? A motocicleta. E comprar e cair no conto do vigário. Antes de concluir a compra, Marcel seguiu a cartilha. Levei no mecânico de confiança, né? Para estar fazendo uma revisão. Aí fez uma revisão. Estava tudo em ordem. Enfim, sentindo o desempenho da moto que era outro. Foi amor à primeira vista. Fiz negócio na hora.